o que deu um erro aqui mano não não faz outra faz outro oi 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 o pior que nem ele tá escrevendo o trago conservador está instável mano E aí Use o remédio. Oxi, cadê você? Volta lá pro anjo e usa o remédio. Vai, 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 vai! e aí e adentrou na ó tem uns caras de veneno aí cuidado para não 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 eu tô entrando também mas só que quando você for voltar eu vou voltar também e eu tô se eu for voltar agora eu vou voltar já mano é só você só se você pular a escadinha ali que já já chega e de volta E aí E aí bom então é um bom esse cara aí é um bosta E aí 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 e não pô você tem que entrar lá no no boss aí se chama entendeu não mas não é aí fi é lá no boss cara Ah, tá. Então não é aí ainda. Então vai, filho. Ué, ué, ué. Eu pensei que você só ajudaria a se ajudar a um homem pessoalmente, hein? Ué, mano. Você, espetacular, pequeno fã. Mano, ué. Mano, ué. Espera aí, espera aí, oh, não mata, velho. Oh, John, não mata, não mata, velho. Não mata. Ele se rendeu. Eu não sabia que você seria. Você é um homem de razão. Claro e claro. Ah, bem, o que você sabe? Você está tarnado, como eu. Agora, como eu consegui isso? Eu me levou para um demi-humano ou algo assim. Mas é um erro inocente, eu te assuro. Bem, água debaixo da ponte. Agora estamos divididos. Como é que nós jogamos bem de agora? Um homem verdadeiro de razão. É só o que eu gostei sobre você. Eu sou Patches. Patches, the untethered. Tarnished, como você, apenas free-spirited. Nomadic, você pode dizer. Só que agora, esses soldados retiados se tornaram bandidos. E eles estão pagando por minha gruia. Em vez de para... Bem, mostraram-lhes as ropes. Mas, honestamente. Essa raqueta de lootamento é terrível. Honorable. Eu estou pronto para secar as minhas mãos. Talvez me montar uma empresa legítima. Então, não seja um estranho, hein? Eu vou estar pronto para o Wheel and Deal vir na próxima vez. Ha 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 ha. Hum, você entendeu? Tem que, ó, tem que voltar depois. Porque ele vai... É, tem que voltar aqui depois. Porque depois ele vai abrir uma loja de itens. Pô, então é por isso que a gente não estava conseguindo se convocar um com o outro. Porque aí não é um boss de verdade. É o... Vamos tentar em um outro ponto. Pera aí, deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui.